Olá, seja bem-vindo mais um informativo do Broca de Eu, trazendo informações pra vocês, tudo que aconteceu na região. Situação complicada e foi registrado nesta tarde, né? De sexta-feira em São Pedro Ivaí, dia oito de fevereiro, né? Foi acionada aí a polícia rodoviária de São João do Ivaí para atender aí um acidente, né? E vou vendo aí a nossa querida vereadora aqui de São Pedro Ivaí, a senhora Maridelma Guimarães Corrêa Vieira, que estava trafegando aqui próximo a São Pedro Ivaí na PR 369, né? No quilômetro 267, sentido a bom sucesso. Ela ali se perdeu através de outro carro também que está na filmagem, vocês estão vendo, veio a capotar o veículo, mas graças a Deus só foi ali danos materiais, né? A equipe aí da Santa Casa de São Pedro Ivaí já rapidamente foi até o local para fazer os procedimentos, ela foi removida só por precauções até o Hospital da Providência em Apucarana para tirar aí dúvidas, né? Mas graças a Deus só foi aí danos materiais, né? E nós estamos levando para vocês aí em primeira mão essa informação que aconteceu, né? Nesse início de tarde de sexta-feira em São Pedro Ivaí. As imagens aí são forte, né? O carro ficou parcialmente destruído, mas só foi aí danos materiais. Essa aí foi a informação que o blog do Diogo está levando para você. E lembrando vocês que não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal no YouTube, nem na nossa página no Facebook, para você ficar por dentro de tudo o que acontece em São Pedro Ivaí, região. E fala com vocês, é Lindner Franco, o popular de ou do blog direto de São Pedro do Ivaí.